Olá amigos do YouTube, gente inscreva-se no canal, dêem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, estamos aqui com o senhor EcoTS 30 de 42 watts. EcoTS... é, não fala EcoTS 30, mas é só EcoTS, mas é o EcoTS 30 e muitos sites falam que é o EcoTS 30. A diferença é que ele é de 4 pás e não de 6, tá? Então eu não posso afirmar que o cabo dele é exatamente igual ao de 6, mas tem uma boa chance, tá? Por que eu estou fazendo essa medição de cabo? Porque eu vi um site falando 1,40 de cabo, quando eu medi deu em 20. Falei, mas peraí, né? De repente você está levando, você fala, não, eu tenho uma tomada 1,30 vai dar direitinho. Aí você chega em casa, não, agora eu vou ter que comprar a extensão. E às vezes você comprou o ventilador por causa daquilo, né? Você queria, não gosta de usar a extensão ou não tem? Então, aí é complicado, né gente? Complicado. Então, vamos fazer a medição. Vamos ver no que vai dar. Não é uma medição 100% precisa, tá gente? É só para a gente ter uma base aí. Mas pelo menos ela vai ser mais precisa do que os sites aí que estão falando que o cabo é maior do que é. Pelo menos na medição aqui não está dando 1,40 que eles falam, né? Agora vamos ver esse ventiladorzinho aqui. Vai que chega 1,50, 1,80, né? Mas não está aparecendo não. Se chegar, vai ser uma surpresa. Vamos lá então. Eu vou esticar bem o cabo, tá gente? Fazer tudo direitinho. Vou esticar bem o cabo, vou colocar uma trena. Vamos lá. Fazer tudo nos conformes. Pronto, vamos ver. Tá. É, não foi ruim não, gente. Para mim a surpresa é o que está chegando mais longe até agora. É, impressionante. O da Arna não foi bem, o da Mundial, o que medindo não foi bem. Esse está indo bem. Surpreso. Bom, vamos lá então. Olha aí, a gente está vendo 1,40, 1,30 ali, tá? Então, aqui, o ferrinho dele está chegando em 1,40, tá? Até passa um pouquinho, 1,40 e meio, tá? Então, só que aqui você não vai utilizar. Isso daqui não conta, né? Você vai começar a contar daqui para trás. Vai ter que pular uns dois dedinhos por aí, né? Então, está dando 1,30. Realmente, realmente 1,30. É o que deu mais até agora para a minha surpresa. Ele parece ser mais curto que o outro. É como engana, né? Então, ele tem 1,30 realisticamente falando. Só que você tem que descontar aquela parte lá do ventilador, né? Então, talvez 1,20 por aí é utilizável, né? E que ele vai ficar de ladinho. Agora, dependendo do ângulo que você pôr, até dá para utilizar realmente 1,30. Mas não 1,40, 1,50, hein, gente? Cuidado aí com sites falando que é 1,50, 1,80. Isso não existe, tá? Pelo menos neste ventilador não existe, tá? Deu 1,40 e na ponta do ferrinho. Que você... Não adianta ter a ponta do ferrinho para você, que vai estar dentro da tomada, tá? Mas chegou a 1,40 realmente essa ponta do ferrinho aí. Aqui, tirando uns dois dedos aqui, que vai acabar ficando dobradinho o fio, né? Pro lado que você coloque 1,30, realisticamente falando. Tirando mais aí um pouquinho da base, 1,20, assim, mais ou menos, dependendo do ângulo que fique o ventilador, né? Tudo depende do ângulo que você vai colocar ele. Mas então é isso, amigos. Olha, para mim a surpresa não foi ruim, não. Até... Eu não medi de muitos ventiladores, não, mas ele se saiu... Foi um dos que se saiu melhor. Mas é muito pouco realmente, né, gente? Olha, 1,30, 1,40 é muito pouco, né? Eu acho que realmente uns 2 metros aí de fio. Parece muito fio, mas pelo menos chega mais fácil nas tomadas, né? Mas isso é outra história. Provavelmente você vai acabar tendo comprando a extensão. É meio que inevitável, mas pelo menos você já vai saber... Aí mais ou menos a medição correta, né? E se dá ou não para chegar na sua tomada, né? Então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Lembrando, o ferrinho dele chegou em 1,40. Mas de útil, útil mesmo, 1,30. Para ter uma segurança aí 1,20 mais ou menos. Uma segurança aí certinha. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 300 vídeos. E algum deles pode ser útil para vocês. Até mais, amigos.